Boa tarde, Polito. Um abraço para você, para todos que estão com a gente aqui no Balanço Geral em toda Santa Catarina. No ano em que as pessoas ficaram mais tempo em casa e na pandemia do coronavírus, a situação da dengue era para estar melhor aqui no estado, mas pelo contrário, está pior. Isso em várias cidades aqui de Santa Catarina. Aqui em Blumenau não é diferente, somos cidade infestada pelo mosquito Aedes aegypti. A gente vai atualizar agora essa situação na reportagem do Moisés Stucker. Acompanhe. De 1º até 4º de outubro, a quantidade de focos com larvas do inseto chegou a 1.048 na cidade. O número é três vezes maior em comparação com o ano passado inteiro, quando foram identificados 308 pontos com a Aedes aegypti. Esta é a primeira vez que Blumenau entra para a lista de cidades infestadas em Santa Catarina. O nosso maior problema realmente é dentro dos imóveis. Seria muito importante que as pessoas olhassem o interior dos seus imóveis e eliminassem esses reservatórios, porque só eliminando os reservatórios a gente vai conseguir diminuir esse número de foco. De acordo com a Secretaria de Saúde, são oito bairros infestados pelo mosquito. Jardim Blumenau, Água Verde, Itopavazinha, Centro, Itopavaseca, Velha, Victor Konder e Vila Nova. Em 2020, o município já contabiliza 18 casos confirmados de dengue, 15 importados e 3 contraídos aqui mesmo na cidade, 2 na Itopavazinha e 1 na Velha Central. Por ser considerada infestada, Blumenau precisa apresentar para o governo do estado um plano de contingência para o enfrentamento de todas as doenças transmitidas pelo mosquito. Além do plano, os agentes de combate fazem um estudo e coletam amostras sobre o Aedes aegypti aqui em Blumenau. A ação acontece até o final de novembro. 40 mil imóveis são vistoriados pelas equipes, que precisam da ajuda dos moradores para evitar a proliferação do mosquito. Se a população nos auxiliar e nos ajudar, então a gente vai conseguir, se não acabar com o mosquito, pelo menos conter esse aumento muito rápido. Os agentes vão estar identificados com bolsa, crachá. Se a população tiver alguma dúvida, a foto dele, a identificação deles, elas vão estar no site da prefeitura, é só acessar o site. Mas é muito importante que a população receba os agentes de endemias para que eles possam fazer essa vistoria, a gente possa fazer esse levantamento, porque esses dados nos ajudam muito na programação dos próximos trabalhos a serem realizados. É isso aí, feriadão chegando, né, Polito? Você falou agora há pouco, vamos aproveitar agora a tarde, sexta-feira, final de semana, nos cemitérios, evitar água parada também e na nossa casa principalmente. Polito, é com você.